Minha Biblioteca Lev Vygotsky e Novidades O significado histórico da crise na psicologia Uma investigação metodológica Lev Vygotsky 4. Tendências atuais em psicologia Toda descoberta em psicologia que tem a tendência de se transformar em um princípio explicativo segue esse caminho. A ascensão de tais ideias em si pode ser explicada pela presença de uma necessidade científica objetiva, enraizada na análise final da natureza dos fenômenos estudados, como é revelada no estágio dado do conhecimento. Ela pode ser explicada, em outras palavras, pela natureza da ciência e, portanto, em última análise pela natureza da realidade psicológica estudada por essa ciência. No entanto, a história da ciência só pode explicar porque, em um determinado estágio de seu desenvolvimento, a necessidade das ideias desenvolvidas, porque isso era impossível cem anos antes. Não pode explicar mais exatamente quais ideias se transformam em visões de mundo e quais não. Quais ideias são avançadas, qual caminho elas cobrem. Podemos comparar isso com a teoria da arte de Plekhanov, 1922. A natureza forneceu ao homem uma necessidade estética, permite-lhe ter ideias, gostos e sentimentos estéticos. Mas precisamente quais sabores, ideias e sentimentos uma dada pessoa na sociedade de determinado período histórico terá, não podem ser deduzidos da natureza do homem. Apenas uma concepção materialista da história pode dar a resposta. Na verdade, esse argumento nem é uma comparação, nem é uma metáfora. Ele literalmente se enquadra na mesma lei geral que Plekhanov aplicou especificamente às questões de arte. De fato, a aquisição científica de conhecimento é um tipo de atividade do homem da sociedade entre várias outras atividades. Consequentemente, a aquisição de conhecimento científico, vista como a aquisição de conhecimento sobre a natureza e não como ideologia, é certo tipo de trabalho. E como acontece com qualquer trabalho, é antes de tudo um processo entre o homem e a natureza, no qual o próprio homem confronta a natureza como uma força natural. Este processo é determinado em primeiro lugar pelas propriedades da natureza que está sendo transformada e as propriedades da força natural que está se transformando, isto é, no presente caso, pela natureza dos fenômenos psicológicos e das condições epistêmicas do homem. Mas precisamente porque são naturais, isto é, imutáveis, essas propriedades não podem explicar o desenvolvimento, o movimento e a mudança na história de uma ciência. Isso é geralmente conhecido. No entanto, em cada estágio do desenvolvimento de uma ciência podemos distinguir, diferenciar ou abstrair as demandas apresentadas pela própria natureza dos fenômenos sob investigação, como são conhecidos no estágio dado, um estágio determinado, é claro, não pela natureza dos fenômenos, mas pela história do homem. Precisamente porque as propriedades naturais dos fenômenos mentais em um certo nível de conhecimento são uma categoria puramente histórica, pois as propriedades mudam no processo de aquisição de conhecimento, e porque a soma total das propriedades conhecidas é uma quantidade puramente histórica, elas podem ser consideradas como a causa ou uma das causas do desenvolvimento histórico da ciência. Para ilustrar o modelo para o desenvolvimento de ideias gerais em psicologia já descritas, examinaremos o destino de quatro ideias que foram influentes nas últimas décadas. Ao fazê-lo, nosso único interesse será o fato de tornar possível o desenvolvimento dessas ideias, em vez das ideias em si, isto é, um fato enraizado na história da ciência, não fora dela. Não investigaremos porque são precisamente essas ideias e sua história que são importantes como sintoma ou indicação do estágio pelo qual a história da ciência está passando. No momento, não estamos interessados em uma questão histórica, mas metodológica. Até que ponto os fatos psicológicos são elucidados e conhecidos no momento, e que mudanças na estrutura da ciência eles exigem para possibilitar a aquisição adicional de conhecimento com base no que já é conhecido? O destino das quatro ideias deve testemunhar a necessidade da ciência no momento presente, para o conteúdo e as dimensões dessa necessidade. A história da ciência é importante para nós na medida em que determina o grau em que os fatos psicológicos são conhecidos. Essas quatro ideias são psicanálise, reflexologia, psicologia da gestaltre e personalismo. A ideia da psicanálise surgiu de descobertas particulares na área das neuroses. A determinação inconsciente de vários fenômenos mentais e a sexualidade oculta de várias atividades e formas, até então não incluídas no campo dos fenômenos eróticos, foram estabelecidas sem sombra de dúvida. Aos poucos essa descoberta, corroborada pelo sucesso das medidas terapêuticas baseadas nessa concepção, sancionada pela prática, foi transferida para várias áreas adjacentes, a psicopatologia da vida cotidiana e da psicologia infantil, e conquistou todo o campo da teoria da psicologia, neuroses. Na luta entre as disciplinas, essa ideia trouxe os ramos mais remotos da psicologia sob sua influência. Foi demonstrado que, com base nessa ideia, uma psicologia da arte e uma psicologia étnica podem ser desenvolvidas. Mas a psicanálise transcendeu ao mesmo tempo as fronteiras da psicologia. A sexualidade tornou-se um princípio metafísico em meio a todas as outras ideias metafísicas, a psicanálise tornou-se uma visão de mundo, a psicologia uma metapsicologia. A psicanálise tem sua própria teoria do conhecimento e sua própria metafísica, sua própria sociologia e matemática. Comunismo e Totem, a igreja e o trabalho criativo de Dostoyevsky, o ocultismo e a publicidade, o mito e as invenções de Leonardo da Vinci, tudo é sexo e sexualidade disfarçados e mascarados, e isso é tudo o que existe. A ideia do reflexo condicionado seguiu um curso similar. Todo mundo sabe que se originou no estudo da salivação mental em cães, mas então foi estendido a vários outros fenômenos também. Conquistou a psicologia animal. No sistema de Bechterev, é aplicado e usado em todos os domínios da psicologia e reina sobre eles. Tudo, sono, pensamento, trabalho e criatividade, acaba sendo um reflexo. Acabou dominando todas as disciplinas psicológicas. A psicologia coletiva da arte, a psicologia industrial e a pedologia, a psicopatologia e até a psicologia subjetiva. E, no momento, a reflexologia apenas se apoia em princípios universais, leis universais, primeiros princípios da mecânica. Assim como a psicanálise se transformou em uma metapsicologia via biologia, a reflexologia via biologia se transforma em uma visão de mundo baseada na energia. O índice de um livro didático em reflexologia é um catálogo universal de leis globais. E, novamente, assim como com a psicanálise, descobriu-se que tudo no mundo é um reflexo. Ana Karenina e kleptomania, a luta de classes e uma paisagem, linguagem e sonhos são todos reflexos. Bechterev, 1921, 1923. A psicologia da Gestalt também surgiu originalmente na investigação psicológica concreta dos processos de percepção de forma. Ali recebeu seu batismo prático. Passou no teste da verdade. Mas, como nasceu ao mesmo tempo que a psicanálise e a reflexologia, cobria o mesmo caminho com incrível uniformidade. Conquistou a psicologia animal e descobriu-se que o pensamento dos macacos também é um processo de Gestalt. Conquistou a psicologia da arte e da psicologia étnica, e descobriu-se que a concepção primitiva do mundo e a criação da arte também são Gestaltem. Conquistou a psicologia infantil e a psicopatologia, e tanto o desenvolvimento infantil quanto a doença mental foram cobertos pela Gestalt. Finalmente, tendo-se transformado em uma visão de mundo, a psicologia da Gestalt descobriu a Gestalt em física e química, em fisiologia e biologia, e a Gestalt, definhada por uma fórmula lógica, parecia ser a base do mundo. Quando Deus criou o mundo, Ele disse Finalmente, o personalismo surgiu originalmente na pesquisa psicológica diferencial, sendo um princípio de personalidade excepcionalmente valioso na teoria da psicometria e na teoria da escolha ocupacional, etc. Migrou primeiro para a psicologia em sua totalidade e depois cruzou suas fronteiras. Na forma de personalismo crítico, estendeu o conceito de personalidade não apenas ao homem, mas também aos animais e às plantas. Mais um passo, bem conhecido de nós da história da psicanálise e da reflexologia, e tudo no mundo é personalidade. A filosofia que começou contrastando a personalidade com a coisa, resgatando a personalidade do poder das coisas, acabou aceitando todas as coisas como personalidades. As coisas desapareceram completamente. Uma coisa é apenas uma parte da personalidade. Não importa se estamos lidando com a perna de uma pessoa ou com a perna de uma mesa. Mas como esta parte consiste novamente em partes etc. e assim por diante até o infinito, ela, a perna de uma pessoa ou de uma mesa, volta a ser uma personalidade em relação às suas partes e uma parte apenas em relação ao todo. O sistema solar e a formiga, o motorista de Bond e em Denburg, uma mesa e uma pantera, são todas personalidades. Stern, 1924. Esses destinos, semelhantes a quatro gotas da mesma chuva, arrastam as ideias pelo mesmo caminho. A extensão do conceito cresce e alcança o infinito e, de acordo com a conhecida lei lógica, seu conteúdo cai de forma tão impetuosa a zero. Cada uma dessas quatro ideias é extremamente rica, cheia de significado e sentido, cheia de valor e frutífera em seu próprio lugar. Mas elevados ao grau de leis universais são dignos um do outro, são absolutamente iguais entre si, como zeros redondos e vazios. A personalidade de Stern é um complexo de reflexos de acordo com Bechterev, uma gestalt de acordo com a sexualidade de Oertheimer segundo Freud. E no quinto estágio de desenvolvimento, essas ideias encontram exatamente as mesmas críticas, que podem ser reduzidas a uma única fórmula. Diz-se a psicanálise. O princípio da sexualidade inconsciente é indispensável para a explicação das neuroses histéricas, mas não pode explicar nem a composição do mundo nem o curso da história. Para a reflexologia, disse, não devemos cometer um erro lógico, o reflexo é apenas um único capítulo da psicologia, mas não a psicologia como um todo e menos ainda, é claro, o mundo em sua totalidade. Wagner, 1923. Vygotsky, 1925a. Diz-se a psicologia da gestalt. Você encontrou um princípio muito valioso em sua própria área. Mas se pensar não é mais do que os aspectos da unidade e do todo integrado, ou seja, não mais do que a fórmula da gestalt, e essa mesma fórmula expressa a essência de cada processo orgânico e até mesmo físico, então a imagem do mundo torna-se, é claro, incrivelmente completa e simples, eletricidade, gravidade e pensamento humano são reduzidos a um denominador comum. Não devemos jogar o pensamento e a relação em um único pote de estruturas. Mostre-se primeiro que ele pertence ao mesmo pote que as funções estruturais. O novo fator orienta uma área ampla, porém limitada. Mas, como princípio universal, não resiste à crítica. Deixe o pensamento de teóricos corajosos em suas tentativas de explicar ser caracterizado pelo lema É tudo ou nada. Mas, como um bom contrapeso, o cauteloso investigador deve levar em conta a teimosa oposição dos fatos. Afinal, tentar explicar tudo significa não explicar nada, então a imagem do mundo torna-se, é claro, incrivelmente completa e simples. A eletricidade, a gravidade e o pensamento humano são reduzidos a um denominador comum. Não devemos jogar o pensamento e a relação em um único pote de estruturas. Mostre-se primeiro que ele pertence ao mesmo pote que as funções estruturais. O novo fator orienta uma área ampla, porém limitada. Mas, como princípio universal, não resiste à crítica. Deixe o pensamento de teóricos corajosos em suas tentativas de explicar ser caracterizado pelo lema É tudo ou nada. Mas, como um bom contrapeso, o cauteloso investigador deve levar em conta a teimosa oposição dos fatos. Afinal, tentar explicar tudo significa não explicar nada, então a imagem do mundo torna-se, é claro, incrivelmente completa e simples. A eletricidade, a gravidade e o pensamento humano são reduzidos a um denominador comum. Não devemos jogar o pensamento e a relação em um único pote de estruturas. Mostre-se primeiro que ele pertence ao mesmo pote que as funções estruturais. O novo fator orienta uma área ampla, porém limitada. Mas, como princípio universal, não resiste à crítica. Deixe o pensamento de teóricos corajosos em suas tentativas de explicar ser caracterizado pelo lema É tudo ou nada. Mas, como um bom contrapeso, o cauteloso investigador deve levar em conta a teimosa oposição dos fatos. Afinal, tentar explicar tudo significa não explicar nada, e o pensamento humano é reduzido a um denominador comum. Não devemos jogar o pensamento e a relação em um único pote de estruturas. Mostre-se primeiro que ele pertence ao mesmo pote que as funções estruturais. O novo fator orienta uma área ampla, porém limitada. Mas, como princípio universal, não resiste à crítica. Afinal, tentar explicar tudo significa não explicar nada, e o pensamento humano é reduzido a um denominador comum. Não devemos jogar o pensamento e a relação em um único pote de estruturas. Mostre-se primeiro que ele pertence ao mesmo pote que as funções estruturais. O novo fator orienta uma área ampla, porém limitada. Mas, como princípio universal, não resiste à crítica. Essa tendência de cada nova ideia da psicologia de se transformar em uma lei universal não mostra que a psicologia deve repousar sobre leis universais, que todas essas ideias esperam por uma ideia mestra que vem e coloca em seu lugar cada ideia diferente e particular. Indica sua importância? A regularidade do caminho coberto de constância assombrosa pelas mais diversas ideias evidencia, evidentemente, o fato de que esse caminho é predeterminado pela necessidade objetiva de um princípio explicativo e é precisamente porque tal princípio é necessário e não está disponível princípios especiais ocupam seu lugar. A psicologia, percebendo que é uma questão de vida ou morte encontrar um princípio explicativo geral, procura qualquer ideia, embora não confiável. Spinoza 1677 em seu tratado sobre a melhoria do entendimento descreve um estado semelhante de conhecimento. Um homem doente lutando com uma doença mortal, quando ele vê que a morte certamente estará sobre ele, a menos que um remédio seja encontrado, é compelido a procurar tal remédio com todas as suas forças na medida em que toda a sua esperança está nele. Continua. Início da página. Inclusão. 0505 2020.